Lendares Shadows, essas gracinhas, essas coisas mais lindas, Articuno, Zapdos, Zapdos de novo, Moltres, Moltres de novo, Mewtwo, ah não, peraí, peraí, essa aqui é uma outra coisa, mas enfim. Todos esses lendares Shadows ficaram muito marcados no jogo, principalmente depois do evento do Mewtwo. Muita gente achou que depois do evento as Raid Shadows seriam simplesmente descartadas pela Niantic e reutilizadas em algum evento futuro. Porém estávamos errados, a Niantic confirmou que nesse mês a gente teria de volta o Articuno Shadow, dessa vez com a sua forma Shiny liberada. Se você reparar aqui na ordem, a gente colocou pro jogo ordenar por ordem de número na Pokédex, ou seja, o Articuno vem primeiro, depois vem Zapdos e depois vem Moltres. Então, seguindo essa ordem, se nesse mês teremos Articuno, provavelmente no mês que vem nós teremos Raid Shadows de Zapdos. E algumas pessoas me perguntaram se esses Pokémons valeriam a pena para serem usados no PVP. Ó, a minha experiência, pelo que eu sei é, o Moltres eu nunca vi, nunca vi ninguém usando o Moltres Shadow no PVP. O Articuno, eu já vi algumas pessoas usando sim, e pelo que eu pude perceber, parece que ele tem um ataque Legacy que é bom, e a galera gosta de usar pra poder debufar o inimigo. Os Zapdos eu vou ter que te mostrar na prática, porque esse bicho aqui é um monstro. Eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, rapaziada, porque se os Zapdos realmente vier no mês que vem, vocês precisam estar preparados. A nossa liga resetou, então vamos já enfrentar uma rapaziada aqui, e já começamos ganhando. Tipo o lutador vai tomar sarrafo pra Pokémon que voa, e isso aqui é fato. Vamos lá, mano, olha a velocidade desse Pokémon pra acertar os ataques. Um ponto positivaço dos Zapdos é que ele tem um ataque rápido, que realmente é rápido. Ele tá... acabou. É isso aqui os Zapdos, rapaziada. O ataque rápido desse bicho, galera, é tão rápido que às vezes você, tipo assim, às vezes o cara dá um ataque e você dá três. Então isso pra você conseguir ativar os seus especiais mais rápidos é essencial. Já levamos um Pokémon, levamos um Shield, e agora a gente perdeu o nosso. Ele entrou com um Pokémon do tipo Fada, e a gente vai entrar com um Pokémon do tipo Venenoso. Ele vai dar muito dano na gente se ele usar o Crunch, mas de qualquer forma estamos suados. E agora ele entrou com o Flareon. Rapaziada, esse game aqui, ele já foi. Cala! Mano, o bom dos Zapdos é o quê? Se o cara deixar o ataque passar, ele vai tomar dano. Se ele Shieldar, é o que a gente quer. Porque os outros dois Pokémons, que é o Baixodon e esse Skulltank que a gente tá usando, eles têm ataques que são um pouquinho demorados pra se soltar. Então, se o cara tiver Shield, ele vai acabar neutralizando muito o nosso dano. E isso não é interessante pra gente. Então o legal é a gente tentar usar os Zapdos ou pra tirar Pokémon ou pra tirar Shield e deixar o campo livre pros nossos dois gigantes destruírem o resto dos Pokémons do cara. E aqui o Snubble vai ser farmadinho. Ele acha que pode ganhar a gente agora, mas aí entra um bicho parrudo desse. Mano, eu acho que o Baixodon aqui é um dos Tunkers mais Tunkers que tem. Tunker, basicamente, é o Pokémon que aguenta porrada, rapaziada. Olha isso aqui. O cara ficou três rounds carregando o ataque do cachorro. Quando ele usa o cachorro, não dá dano nenhum. Então, tipo, é sem counterplay, mano. Vamos pra mais uma partida pra vocês darem uma olhada nisso aqui funcionando melhor. Já passo uma dica importante aí pra vocês, rapaziada. Que agora que a gente tá na Great League, é o melhor momento pra você que não joga PVP começar a jogar. A Great League é uma liga que funciona no máximo até 1500 de CP. Se passar disso, o Pokémon não pode jogar na liga. O que significa que você não vai precisar de nenhum monstro lendário gigantesco pra poder participar. Então isso ajuda muito. Então se você quiser participar do PVP, mano, a Great League é a melhor porta de entrada pra você começar. Bom, toma. Se não shieldar, vai tomar. Se não shieldar, vai perder Pokémon. Vai perder tudo, cara. Os caras não entendem. Olha isso, rapaziada. Dois ataques carregados. E o cara ainda não deu nenhum. Agora ele vai ter que shieldar, porque ele não quer perder a energia dele. E beleza. Perdeu um Pokémon. Perdeu o shield. E agora vai ter que gastar energia. É assim que a gente joga. Esse cara aqui, ele é amaciador de carne. Ele vai dando uns tapas na cara do cara pra ele ficar já atento. E depois o cara vai só perder tranquilinho. Bom, vamos entrar aqui com o Skull Tankizada. O nosso Bashodon, ele é basicamente uma troca safe. É quando a gente não sabe o que colocar, a gente põe ele. O Bashodon, no geral, ele vai perder mais pra Pokémon do tipo lutador. Ih! Botou Pokémon fantasma. Vai tomar ataque dark na cabeça. Mano, esse timinha aqui tá sólido, tá? Esse timinha aqui tá sólido. Já foi. Bom, aqui é farm down independente. Opa! Ai, ai! Ele ia atacar agora! Aqui ele já tiltou, rapaziada. Aqui ele já não quer mais jogar. Botou outro Pokémon psíquico. Vai tomar ataque dark de novo. Ih, aqui é endgame. Aqui acabou, tá, gás? Aqui acabou. Aqui mais uma. Aqui mais uma fora o baile. Beleza. Ah, ele ainda shieldou. Tadinho, mano. Bom, tipo assim, eu não vou zoar. Porque pode ser que ele tenha um especial muito zika aí. Que pegue meu Bashodon. Mas é quase impossível, rapaziada. Acho que a gente até tem um shield guardado, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acabou. Dois shields guardados. Acabou, mano. Isso aqui foi um passeio. Passeio? Passeio. Passeio. Vamos lá. Vamos pra mais uma batalha que o negócio tá ficando legal. Beleza, rapaziada? Vambora. E o cara veio de Mew. O Mew é um Pokémon perigosíssimo. Simplesmente porque ele carrega rápido e ele pode ter muitos ataques diferentes. E ele já trocou. Mano, aqui eu posso manter. Se eu quiser continuar usando os hábitos, eu posso continuar usando. Eu vou dar esse xablauzinho nele aqui e eu acho que eu já vou trocar já. Ou a gente deixa, né? Será que dá pra dar farm e dá um? Farm e dá umzada. Traz de volta. Traz de volta pra tu tomar um bico broca. Vai. Vem tomar um bico broca, Mewzinho. Não vai fugir não, meu guerreiro. Vem tomar um bico broca. Ai, eu amo esse ataque, cara. Toma. Vai fazer o quê? Vai shieldar? Vai tomar? Vai shieldar, né, paizão? Não sabe o que faz. Eu gosto muito, rapaziada. Beleza. Vamos entrar aqui com o Skull Tank. Mano, aqui eu acho o jogo a gente guardar os shields pro Skull Tank mesmo. Vamos usar nele. Caraca, mano. É muito bom isso aqui, cara. Eu vou shieldar, vou shieldar. Vamos ver o que ele vai usar. Psíquico. Eu podia ter deixado, mano. Deu Notchary Effect. Vai tomar uma estigada agora na cabeça pra ficar esperto. Vai ter que shieldar e aí ele já fica sem shield, rapaziada. Aqui já acabou pra ele. Aqui já acabou pra ele. Vamos ver o que ele tem de terceiro Pokémon. E os caras não tão vindo com o time ruim, não, tá, rapaziada? Os times tão com o CP perto de 1500. Então, significa que os Pokémons estão upados. Então, os caras tão vindo com o time ilegal. Mas eles não tão conseguindo jogar, mano. Contra o time do Pai, os caras não jogam. Tá, vamos ver. Ó, trocou. Tá, botou o polvo. Esse Pokémon aqui é perigoso porque esse Pai, ele tem uns ataques de água, mano. Eu resolvi colocar o nosso baixodão, que mesmo que ele tenha ataques de água, não vai ser em insta-kill. E a gente consegue também preservar o outro lado. Jogo sujo. Ataque de pufada. Tá de brincadeira, pô. Na verdade, eu nem sei se jogo sujo é ataque de pufada, mas tudo bem. Vou botar aqui, ó, um ataquezão de pedra bolado. Esse ataque aqui vai dar um dano bacana. Vamos ver. Bumba. Bacana. Tá de brincadeira, pô. Caraca, mano. Meu time tá muito insano. Beleza, beleza. Aqui acabou, guys. Aqui acabou. Eu acho que pode ser que ele tenha um surf aqui, alguma coisinha assim. Mas a gente tá com um Skull Tank com ataque carregado, guardado. Psíquico. Não vai machucar, mano. Olha a cabeça desse bicho. Parece um escudo. Eu vou deformar uma aqui só pra acabar o jogo mais rápido. Eu podia usar o especial pra garantir, mas eu queria acabar o jogo logo. Vamos pra próxima partida, né, que esse cara aqui já foi logo no primeiro rodado. Vamos lá, rapaziadinha. Mais umzinho aqui. Vamos ver se a gente deixa mais alguém pianinho aqui da cabeça. Caraca, mano. Eu gostei desse time aqui, cara. Eu nunca tinha visto esse time. Eu montei ele de cachola aqui agora. Mas eu fiz um raciocínio maluco aqui e resolvi testar e tá dando muito certo. Beleza. Lutador e Dark. Aqui Bico Broca vai machucar esse cara de um jeito que ele não tá nem ligado. Ó, os ataques de lutador dele dão um Not Very Effect. E se ele ataca rápido demais é porque ele tá usando Power Up Punch, que é um ataque que a gente não precisa shieldar porque ele é bem fraquinho contra os hábitos. Apesar dos hábitos tomarem dano de tudo, né? A única fraqueza dos hábitos, rapaziada, é que ele é igual uma folha de papel. Ele não serve pra nada. Tá, aqui pode vir alguma coisa, mano. Eu vou shieldar. Eu vou shieldar porque a gente pegou uma matchup muito boa aqui. Aí, ó. Jogo sujo. Isso aqui é machucar. Então dá pra gente aproveitar bastante desses hábitos aqui ainda, rapaziada. Quando os hábitos conseguem ir pro segundo Pokémon do cara é que o negócio já tá destruído já. Vamos lá. Tirou os dois shields do malandro. Tá, aqui eu vou shieldar, guys. Aqui eu vou shieldar. Ele já tá sem shield também. Eu acho que dá pra dar uma farmadinha a mais aqui. Pra dar um chablauzinho. Ó. Vamos ver. Beleza, beleza. Farmamos duas porradinhas ali. Dependendo do que ele botar, rapaziada, ele me leva no ataque só. Esse farm não vai servir de nada. Mas, tudo bem também. Levamos o Pokémon dele de qualquer forma. Vamos ver. Aí. Opa. Toma. Toma, Nidoqueen. Ó. E esse Nidoqueen, eu acho que ele é tipo terra. Então isso aqui vai ser super efetivo, ó. Acabou, guys. Aqui acabou. Aqui foi mais uma. Isso aqui foi baile. Isso aqui foi baile. Ele botou um Pokémon do tipo pedra. Eu acho que dá pra gente entrar aqui com o nosso Skull Tankzinho mesmo. Vai dar um daninho legal. Rapaziada. Aqui amassamos todo mundo. Sem exceção. Sem exceção. O que a rapaziada dessa liga apanhou pra mim hoje vai ficar escrito nas estrelas. Mano. Olha isso. Você tá doido. E o cara tá... Mano. Geralmente, isso aqui acontece quando o pessoal vem pra liga sem ter Pokémon upado. Tipo assim. O máximo da liga é 1500. E aí o cara tá com um Pokémon que tem 900 de CP. Aí ele vai tomar muito mais dano. Não vai dar dano. Mas esses caras aqui, eles estão upados. Pokémon dele aqui, ó. É 1484. Pertinho de 1500. Então, os caras tão jogando no limite. E tão tomando um sarrafo, pô. Eu gostei muito desse time aqui, cara. É a primeira vez que eu tô testando ele. Eu já tinha testado os hábitos, mas não com esse time aqui. E eu achei sensacional. Toma quatro vitórias seguidas. Eu não lembro aonde que eu perdi essa quinta vitória ali. Uh! Toma! Legal, legal. Excadrilzada. Olha, quase que eu jogo Master Ball. Rapaziada, esse Pokémon aqui é muito bom. Ele é muito forte. Vale muito pegar ele pra usar na Master League. Então, já vamos deixar guardadinho aqui, ó. Eu quero ver o CP, o IV dele. Isso é interessante. Vamos olhar aqui. E toma. Hum, é mais ou menos. Mais ou menos. Não, não vou salvar, não. Depois a gente escuda esse bicho. Ele não tá muito bom, não, rapaziada. Mas, bom. Isso aqui é só pra vocês ficarem cientes de que Zapdos é um baita de um Pokémon roubado no PVP. Principalmente quando se fala de Shadow. Então, se você quiser, meu guerreiro, já garanta os seus Zapdos bonitinho pra você poder usar. Ele provavelmente virá disponível no mês de julho, ou seja, no mês que vem. Então, já fica preparado aí. Guarda uns passezinhos. Não precisa guardar muito passe, não. Mas guarda uns cinco passezinhos. Só pra você pegar um ou outro, você faz uma troca com algum amigo, deixa tudo bonitinho do jeito, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, meu guerreiro. Lembrando, rapaziada, quando a gente chegar no ranking 20 novamente, vai liberar pra gente encontrar Pokémons lendários no PVP. Então, se você não sabia, dá pra pegar lendário de graça no PVP como recompensa, ganhando três batalhas. Então, mano, vale muito a pena você jogar. Vale muito. Joga o PVP, faz teu nome, meu guerreiro, que você vai ganhar lendáriozinho de graça. E eu já peguei até Shine, tá? Shine lendário de graça no PVP. Então, não perde a oportunidade, não. Tamo junto, minha família. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou nessa, tá? Valeu, falou e tchau.